Olha, já na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com a tia do rapaz que teve a moto furtada lá na rua Antônio Lobo, que foi encontrada no Matagal, aqui na rua José Vieira, Avenida também chama aqui, próximo ao Sopão. Aqui na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com ela. Ela é bastante alegre já, sorriu, divertiu e ela disse que o sobrinho é azarado. Foi, ela relatou para nós aqui, ainda diz, está com aproximadamente 15 dias que ela comprou essa moto, essa motocicleta, bis, o sobrinho dela comprou num grupo de compra e vendas. E a nossa equipe de reportagem conversou com ela aqui. Acompanhe agora. Ele é azarito, o rapaz do Dambu Loto. Demais da conta, até mesmo de viajar com ele. E a senhora todo tempo sorrindo, alegre. Graças a Deus, né? Quem risse é o Báris espanta, né? A senhora já tinha desistido já da moto, vocês? Eu não, já era dormir, ele que tinha que se virar, né? E ele estava alegre, estava alegre? Não, ele já tinha ido com o amigo dele, atrás deles, que já tinham dado notícia dela, né? Foi quando a gente passou aqui a informação para eles, já tinham dado notícia do rapaz que estava empurrando ela, né? E agora é só sorriso de alegre, não é? É, para ele, né? Para mim, eu estou rindo, porque eu estou nervosa com vocês filmarem. E ele é azarito que a senhora disse, né? Demais. Ah, filha, ele é demais. Ele parece que, meu Deus do céu, Senhor... Tudo acontece com ele. Tudo de ruim acontece com ele. A primeira moto dele que foi roubada? Primeira que ele teve, já foi roubada. Tem menos de 15 dias, né? Como é o nome dele? Andrei. Ô, Andrei, tem que fazer uma oração com o Andrei, né? Com certeza. Já é começando um ano desse, hein? Já mandamos benzeres, não tem jeito, não. Ali nós... Uma sessão de descarrego com o Andrei. Não dá jeito, não. Ali não, ali nasceu feio. Tem jeito, não. E os policiais militares? Ah, que eu agradeço a eles, né? Pelo esforço, dedicação, que foram, né? Correr atrás e conseguiram. Agora vamos ver o que é que vai dar aí. O que ligou, né? É. Olha aí, a dona Edda sempre alegre e feliz. E ela disse que o sobrinho é meio azarento, rapaz. Diz que o negócio não é muito bom para ele. Mas ela esteve aqui, sorridente, alegre. Atendeu a imprensa muito bem. E feliz foi encontrada a moto do sobrinho dela. Repórter Rai Lima, para a TV Mearenha.